Salud! Bonsoir, todo mundo! Boa noite para todos! Soyez les bienvenus! Olha o meu WhatsApp tá... Tá correndo aqui! Soyez les bienvenus! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Jana Schmidt, eu sou a sua professora de francês e você está no canal FCM francês com mademoiselle! Aí podia ter uma vinheta agora, né? Taca, 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 taca! Beleza! Olha só! Ce soir, j'ai invité dois élèves para fazer uma classe de conversa ou um momento de conversa em francês, d'accord? Elas são estudantes de meu curso Elas se chamam Renata e Maria e eu vou te apresentar as filhas elas estão lá e eu vou te deixar d'abord as filhas se apresentarem e depois vamos passar ao tema do nosso... ao sujeito, en fait, de nosso rendez-vous de nosso encontro Então, se você é debutante se você é debutante, se vocês foram iniciantes Então, se você tem que fazer um momento de conversa não é grave, você continua aqui Depois que ele foi divulgado em direto, você pode, se você quiser, obviamente, deixar um comentário, isso me fará enorme prazer, ok? Então, eu vou... Eu tenho o prazer de conviver aqui para chamar Renata e Maria Dantas. Boa noite, filhos! Boa noite! Boa noite, todo mundo! Então, eu vou conviver d'abord essa jovem filha que é muito bonita. Aqui, ela vai estar aqui no centro. Boa noite, mamel! Você pode te apresentar? Sim, eu me chamo Renata França. França é meu nome de família. Eu moro em São Paulo, mas eu moro em Curitiba. Eu tenho quatro filhos, dois garçons e dois filhos. Os garçons são já adultos, e já passam na fac e tudo. E... E eu acho que é isso. E Renata, desde quando você estudia... Perdão, eu vou te te ensinhar. Desde quando você estudia o francês? Bom, eu já... O que você quer dizer? Eu ouviu em Português também. Mas qual palavra? Mas o que você quer dizer? Você devia voltar às estudos de francês porque você tinha precisão de algo? Eu vou fazer as estudos para reivindicar todos os conteúdos, todos os sujets. E eu ouvii em Português também. A louca? Mas eu não tenho compreendido isso. O que você ouviu? Essa louca. O que você ouviu? Eu não tenho compreendido. Você ouviu ou o que você ouviu? Ah, eu ouviu. Ok. D'accord. Mas no início do ano passado, eu comecei a estudar e fazer o treinamento para reivindicar todos os sujets em francês. E como você conheceu? Eu sei, obviamente, mas as pessoas não sabem. Como você conheceu meu programa? Como você conheceu? E como você me conheceu? Bom, eu estudiou muito para um projeto de migrar ao Canadá. E eu preciso estudar muito e eu fiz cursos com um profissão particular. Mas, depois que eu fiz a classe, todos os dias, eu fui sur a sua rede para... É... 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 E não... Renforcer... Renforcer... É... Para renforcer os sujets que eu estudiais para o diavim. Todos os dias. E eu fiz isso por... Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um mês e demi. J'ai estudiá sur ton, sur ton chaîne para o conteúdo gratuito e todos os dias eu penso um dia eu vou fazer a classe com Jeana eu vou ser enleve de Jeana e eu sou lá é exatamente tu me draguei Renatinha, tu me draguei já, você já me paquerava tu me draguei já há dois tempos tu fréquentais uma escola, tu avais um prof particulier, um prof privado blá 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 que isso é bom também, é legal mas na final tu te disse, ela é minha prof eu vou fazer seu curso e nós estamos lá, esse dia muito bom, obrigado Renatinha isso me faz prazer te ver aqui, agora eu vou conviver Maria Maria peux-te te apresentar a base sim, bom dia todo mundo, eu me chamo Maria eu tenho 38 anos eu moro em São Paulo agora tem um independente eu moro em 11 anos eu moro em Recife eu moro em Recife então eu moro em Recife eu moro em Recife eu moro em medicina eu tenho dois filhos Minha filha é née, ele se chama Luiz, ele tem 5 anos, e minha filha é cadê, ele se chama Murilo, ele tem 3 anos. Eu moro em São Paulo e eu gosto de ficar aqui, eu gosto de fazer cursos, eu te encontrei no YouTube, ao começo da pandemia, eu estou muito nervosa por causa da pandemia, então eu penso que o curso é como... Aie, é uma fuga, é como as coisas boas, é uma joia. Sim, eu me lembro, você é F57, você entrou no início da pandemia. Mai, desde o ano passado. Exatamente, ao início, o início, o cloisão, foi o momento que a explotado a pandemia no Brasil, porque na Europa já foi explotado, e você decidiu então de seguir o curso. EFCE, isso me faz muito bem. Sim, mas eu te encontrei desde o começo da semana, então fevereiro, maio... Eu me tragui alguns meses antes, é tudo como assim. Você me tragui, janvier, fevereiro, você me tragui, você disse, oh, mas essa professora é legal, essa professora, eu vou estudar francês com ela e tudo. Ah, d'accord. Então, para abrir as inscrições, eu vou... Isso funciona, isso funciona. Isso funciona, sim, sim. Maria, você disse que você é medicina, qual é o seu domínio de medicina? Eu sou autohinóloga, autohinóloga, é muito grande, mas é como ORL. Sim, sim, e eu tenho uma pergunta, Maria, sobre o francês, EFCE, você já fez a jornada completa, EFCE, em 1 a 12 anos. Sim, a jornada completa. Eu estudiado francês quando eu era 13 anos, porque eu amo o francês, eu acho que o francês é uma língua muito bonita. E eu estudiado durante um ano, um ano e meio, e depois eu arrumo, porque eu devo estudar para o vestibular. Então, nós temos que estudar muito. Vestibular, sim, o vestibular, é um termo a novo, feito no Brasil, mas eu acho que nós podemos dizer, para que o francês possam compreender o que nós queríamos dizer, você se lembra? Não, é como um examen, bacalhórdia, 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 bacalhórdia. E eles vão compreender, os nativos franceses, eles vão compreender o que você quer dizer. Então, ah, eu tive que parar minhas estudos de francês, porque eu comecei a estudar para passar o bacalhórdia. O bacalhórdia é como o Enem, aqui, não é? A pouco, exatamente, é quase que, nós podemos dizer que sim, é isso, é isso, nós podemos fazer essa comparação, é correto, é isso, é isso, é isso, é isso, é bem, oh, isso me faz prazer. Então, então, o que vamos fazer agora para todos os que estão lá? Ó, tá vendo essas duas aqui? É tudo minha, isso aqui, ó. Isso aqui é tudo minha, isso aqui, ó. Então, as filhas, vamos proporcionar, o tema de este ano é o dinheiro, ok? Então, eu vou mostrar para todos, aqui, olha, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Então, eu vou fazer a galera que está aqui trabalhar um pouquinho, o que nós vamos fazer agora, gente? Vocês vão pegar agora, todo mundo que está aqui, o seu caderno ou o seu telefone. Acho que caiu. Acho que ela caiu. Você está me ouvindo, Maria? Estou, eu te escuto. E, Renata, o meu filho, eu tenho dois e eu sou assim. E você é toda francesa? Sim, eu falo também inglês, eu falo espanhol e eu estou aprendendo o inglês. Uau, é que tu é um poliglote? Eu penso. Felicitação. Então, tu voudras ir ao Canadá? Habitar no Canadá? Ah, é um rêve. Eu vou tentar essa semana, por isso, mas é difícil. Eu acho que ela caiu. Eu caí, mas eu voltei agora. Retornei, retornei. Já retornei. A gente tem um souvenir de lemor que já ouviu, Ivan. Você está com a lemor? Revisei, le contenu. Ah, a Bapri se inscreveu. Caiu, mas voltei, gente. Você também? Vai bom. Você vai convar também. Nossa senhora. Meu bloqueio. Olha, fiquei com medo desse computador agora que me deixou na mão aqui. Estou apavorada com isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Olha, caiu. Voltei, né, gente? Estou aqui. Estou abandonando. Eu queria dizer que eu sou artesã. Eu ouvi tudo. Ah, artesã. Tu é uma padrinha. Tu é artesã. Oui, c'est vrai. Gente, então eu estava fazendo o exercício, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Alors, exercício. É para todo mundo que está aqui. Você vai pegar agora o seu dicionário de sinônimos, o seu dicionário de francês e vai procurar alguns sinônimos para a palavra argent. Então, deixa eu dividir a tela com vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Eu escrevi aqui, ó. Argent, tá vendo? Olha lá, ó. Argent. Então, vamos deixar aqui. Aí, a gente vai colocar assim, ó. Argent. O que você vai... Você que está aqui agora. Eu gostaria de alguns sinônimos da palavra argent. Argent, gente, significa dinheiro. E a conversação de hoje que eu vou fazer com as meninas é dinheiro, né? É... E aí, eu vou tentar fazer umas perguntas para elas um pouco mais intermediárias, só para vocês saberem, entendeu? Assim, umas perguntas assim, não é? Ai, quando você ganha? Eu queria dizer... Ah, já... Não. Se... É mais um nível intermediário, uma coisa assim, mais simbólica do dinheiro e tal. Então, eu tenho algumas perguntas para elas. Eu quero ver como é que elas vão se sair, tá? Prata. A Rebeca vai dizer... Prata. Ô, Rebequita. Din, din. Mas e em francês, gente? E em francês? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Os franceses, eles chamam o argent de poignon, poignon. São apelidos, tá? Eles também chamam de... Oazelle. Oazelle. Tá? Olha lá. Eles chamam de oazelle. Eles também chamam de quê? Vamos ver aqui. Oazelle. Alguém mais achou aí? Frique. Muito bem. Teresa. Merci beaucoup. Frique. Tem muitos apelidos. Igual a gente em português, não é? Quer dizer, o faz-me rir. É o salário, né? O din, din, prata, como o pessoal colocou. Então, os franceses não são diferentes da gente. Eles tratam isso também com vários apelidinhos, o dinheiro. Frique. Também nós temos o quê? Sou. S-O-U. Que é grana. S-O-U. Não sei se vocês conheciam essa. Também é dinheiro. Tá? É espécie. Espécie. Espécie também pode ser, porque espécie é uma espécie, né? É em dinheiro. É como se fossem notas, né? São as notas mesmo do dinheiro. O que mais? Alguém colocou mais aí? Pode colocar aqui no chat pra gente. Tem vários. Eu não vou colocar todos. Então, aqui, só um exercíciozinho. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Quem tá estudando francês, uma das coisas que a gente trabalha é o seguinte, que eu falo pros alunos, que é, trabalhe sempre com, quando você vê uma palavra que você acha interessante, veja os sinônimos dela, tá? Porque isso é um aprendizado em contexto. D'accord? Chegou mais algum? Isso. Obrigada, Guto. Merci. Tune. Também é um apelido. Então, talvez vocês não conheciam essas palavras aqui, ó. Punion. Wazelle. Será que é Wazelle? A gente escreve certo? Só confere pra mim, Guto. Você tá aí, Tereza. Wazelle. Frick. Eu não sei. Eu não tenho certeza que eu escrevi Wazelle certo. Tune. Su. Esses espécies são apelidos de quem? Dessa palavra aqui. Arjan. Que é o tema da nossa classe de conversação do Soussard. Ozele. Ah, gente. Olha lá. Eu coloquei. Tá vendo? Eu coloquei um i aqui, onde não tem. É Ozele. É Ozele. Eu errei, né? Eu não me lembro da ortografia dele. Porque eu não escrevo. Ozeia. Ai, eu sabia. Eu coloquei o i errado. Vocês viram? Olha lá, ó. Agora sim. Ozeia. Eu coloquei no i aqui. Ozeia. Também é o apelido. Gente, esse Ozeia, eu só vejo em séries e pessoas assim mais da periferia usando esse Ozeia aqui. Tá? Eu nunca vi assim pessoas mais assim, mais cultas e tal. Mas assim, não vejo. Na boca de pessoas mais chiquezinhas assim, eu não vejo, tá? Eu vejo mais na periferia esse Ozeia, tá? Ah, frique, todo mundo fala. Frique é geral. Arjan, eles não falam a palavra Arjan, você entende? Ah, então a gente, hoje, o que que eu proponho para as meninas, na verdade, eu vou fazer umas perguntas para elas, que é blê também, Cláudia. C'est ça? Très bien. Pônion, eu ouvi muito no Lupin. Exatamente. Eles falam pônion e eles falam Ozeia também no Lupin. Isso. D'accord? Monet. Isso. Moeda. Dinheiro. Perfeito. Très bien. Então, pronto. Aí, depois dessa brincadeira que a gente fez aqui, né? O tema central é Arjan. Então, quando você fala Arjan, é meio que um simbólico, né? Eu não tenho Arjan. Je n'ai pas d'Arjan. Eu não tenho dinheiro. Mas, às vezes, a pessoa fala Je n'ai pas de fric, Je n'ai pas de sou. Eu não tenho... Que é esse S-O-U. Não sei se vocês conheciam. Esse aqui, tá? Então, pronto. O que que nós vamos fazer agora? Agora, as meninas vão vir aqui e je vais poser des questions. Fonds. Aí, a gente fala Fonds também. Exato. Je n'ai pas de fonds. Não tenho fondos para fazer uma universidade, por exemplo. Je n'ai pas de fonds, pour faire une université à l'étranger. Fonds. Très bien. Bom. Alors, donc, on commence avec Maria. Donc, je vais laisser Maria bien ici. Je vais poser des questions. Hoje é prova, hein, gente? Vamos ver? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Maria, quand on parle d'argent, on parle d'acheter. Ok? Donc, acheter. Acheter, argent. Argent, consommation. Argent, acheter. Donc, il y a cette liaison, on va dire. On peut, par exemple, acheter, aller à la pharmacie, acheter un médicament. Ça, on peut le faire. Mais, on ne peut pas acheter des choses qui sont morales. Par exemple, des valeurs. On ne peut pas acheter, genre, le respect. Ça, on n'achète pas. On ne l'achète pas. Marie, je voudrais que tu me donnes des exemples. Des choses qu'on peut acheter et des choses qu'on ne peut pas acheter. Acheter. Voilà. Comme les choses qu'on peut acheter. On peut acheter les voyages, les portables, les ordinateurs, les vêtements, les aliments. Mais, on ne peut pas acheter l'amour, la tendresse, la paix, la tranquillité, le respect, le bonheur. Des choses comme ça. Parce qu'ils sont pareils. Ils se paressent. Mais, ce n'est pas la même chose. Exactement. Là, tu as dit une chose qui m'a fait souvenir d'une musique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît. Je me souviens seulement du référent qui est « L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. » C'est exactement comme tu as dit. C'est une chanson. Elle est ancienne, cette chanson. « Tu m'as fait souvenir de cette chanson. » Oui, c'est ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est pourquoi, évidemment, on peut noter, on peut remarquer des gens qui ont des tas d'argent et qui sont riches, par exemple, qui sont billionnaires et tout et qui ne sont pas heureux, par exemple. Oui, on est beaucoup de personnes comme ça. Oui, quand même. C'est triste. C'est triste, mais ce n'est pas forcément… C'est vrai. L'argent, ce n'est pas forcément le bonheur. C'est ça. Et toi, Renatinha, donne-moi quelques exemples de choses qu'on ne peut acheter, des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Ah, tu ne peux pas acheter avec l'argent, de l'amitié, de la vraie amitié. C'est impossible, parce que au début que j'ai commencé à faire les cours avec l'IFCM, j'ai fait beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Et nous parlons tous les jours. Et c'est une chose que rien d'argent ne peut acheter. Rien. C'est pas possible. Et tu ne peux pas acheter la satisfaction pour une conquête. Tout à fait. Tout à fait. Comment on peut… Combien ça coûte la satisfaction pour la… Combien ça coûte pour te conquérir ? Ah, ben, il n'y a pas de prix. Non, il n'y a pas. Oui. Et Renatinha, je vais te profiter là et je vais te poser une autre question. Alors, aujourd'hui, tu habites au Brésil. Tu as dit que tu habites à l'intérieur de São Paulo. Oui, maintenant. Maintenant, parce que… Encore. Bientôt au Canada. Mais on parle de la richesse. Donc, ça, c'est autre mot. Richesse, on parle d'argent. Et là, on imagine la richesse. Ok ? Donc, argent et richesse. Tout le monde qui est là et qui comprend ce qu'on dit ou ce qu'on parle, vous pouvez participer avec des commentaires, d'accord ? Donc, c'est un thème très intéressant. Et vous pouvez, vous devez participer, profiter de ce moment. Ceux qui sont là, notre audience qui est là, si vous voulez, vous pouvez écrire, d'accord ? C'est important que vous compreniez ce qu'elles disent, notre conversation, notre échange. Et vous pouvez participer en français, si vous le pouvez, évidemment, sur le chat, d'accord ? Donc, Yana Ching, on parle d'argent, on parle des richesses. Quels sont, à ton avis, les signes de richesse au Brésil, par exemple ? Parce que les signes de richesse, ils changent par rapport à la culture, par rapport à… ça dépend de la nation, forcément. Donc, quels sont, au Brésil, à ton avis, parce que ça c'est très personnel, les quelques signes de richesse ? On peut parler de l'ostentation aussi, pourquoi pas ? Alors, à ce moment, à mon avis, je pense que c'est la voiture. Tout le monde a une voiture grande, une voiture très chère, mais il n'y a pas d'investissement sur l'éducation. Tu vois, c'est ton fils dans l'école publique, ok, d'accord, mais ton voiture, il est là, grand, très cher. C'est vrai. Ah, bien rappelé, c'est vrai. Non, j'espère qu'il n'y a pas, tout le monde, il n'y a pas d'argent pour faire l'investissement sur l'école, sur l'éducation. Investissement, investissement. Investissement. Mais il y a des gens qui ont, mais ils ne font pas. Oui, alors ça veut dire qu'il y a des gens, là, on remarque, qui préfèrent avoir la top voiture de l'année à la place de payer une école privée, par exemple, pour ses enfants. C'est vrai, c'est vrai. Oui, je remarque ça au Brésil. Au Brésil. Au Brésil, c'est différent. En France, c'est autre type de... Alors, l'autre chose qui, à mon avis, c'est le portable. D'accord. Même si la personne, elle n'a pas forcément besoin de cette technologie, la dernière technologie, elle est là, parce que c'est le dernier, par exemple. Ou même si la technologie, ça ne marche pas au Brésil. Ça marche très bien dans l'autre pays, parce que ça fait pour les autres pays, pour la technologie, pour tout qu'elle va offrir, c'est dans l'autre pays. Pas dans notre pays, mais c'est le portable. Ça coûte très très cher, mais tout le monde... Ou qu'elle esquece... Tout le monde veut... É, todo mundo lhe veut. Lhe veut, exatamente. Ah, mas que lindo de ouvir isso. É, todo mundo lhe veut. Gente, desculpa, é que de vez em quando eu tenho um ataque de professora e eu vejo elas usando as gramáticas que a gente tanto aprendeu, tanto luta, as estruturas bonitinhas, e eu falo, ah, meu Deus, que linda. Eu tenho um ataque aqui, desculpa, pronto, voltei. E todo mundo lhe veut. Tout à fait. Oui, Renati, c'est vrai. Eu vou revenir avec Maria. E agora, Maria, eu vou me perguntar algumas perguntas. Oui, quando a gente fala de dinheiro, há outro verbo, Maria, que é o verbo prater. D'accord? Então, prater. Você conhece esse verbo, Maria? Prater. Por exemplo, prater de dinheiro, por exemplo. Então, minha pergunta é Est-ce que tu prates de dinheiro facilmente? À tua família, à tes amigas? Bom, voilà. C'est ça, c'est uma pergunta. Est-ce que tu faz isso? Tu l'as já feito? E como é que isso aconteceu no momento que essa pessoa te rende o dinheiro? Est-ce que isso aconteceu no momento? Ou você nunca viveu isso? Tu sais que eu nunca viveu essa situação porque eu acho que meu marido é a pessoa que tem de dinheiro e que coordine o dinheiro, as situações. Então, todo mundo sabe que eu não tenho dinheiro. Você trabalha, você tem de dinheiro, mas, quem gere? Quem gere? Quem administra? Quem é o dinheiro da família? Quem é o meu marido é meu marido. Ele faz investimentos. As mais caras coisas do nosso filho, ele paga. Mas como a professora de música, a professora de natação, a professora de natação, as coisas de todos os dias, eu tenho dinheiro para... Certo? Certo? D'accord, d'accord. Então, as actividades extras para os filhos, por exemplo. Ah, voilà, então, mamãe, há os clubes, há a natação, então, eu faço a natação. Mamãe, eu vou fazer... Tu tens de garçons, então... Certo de futebol. De futebol. De futebol. Certo? Certo? Eu sou... É eu. Mas para fazer esse paio de todos os dias, é eu. Mas como... Para pagar a escola, para pagar a escola, as prestações de nossa casa, é meu marido. Ele faz esse tipo de coisas. D'accord. Então... Para pagar o dinheiro... Para pagar a alguém, não funciona. Isso funciona. E quando alguém me lembra, como... Ah, eu vou vender uma casa para você. Eu não tenho dinheiro. É uma conversa... É uma conversa... É uma conversa... Formidável. Isso é bem. Então, eu gostaria de lembrar... Eu acho que isso é um... Importante quando você fala de dinheiro. Olha só, meninas. Investissement. Repitam comigo. Investissement. Porque tem um SS ali no meio, que não tem em português, né? Três bem. Então, você tem uma conversa... Investissement. Fé desinvestissements. E tu, Renatinha? Você tem aquela mão fechada, pão dura. É isso que tu prende o dinheiro? Ou tu já prende o dinheiro? Tu aqui um dinheiro aí para você. O mês que vem você me paga. Tu já prende o dinheiro? E começa a ser assim. Não, mas que eu sou artesã e eu sou padarjã. Só tem isso aqui. Eu vou cuidar de imaginação. Eu sou padarjã. E se... Est-ce que tu veux um pouco de imaginação? Eu posso te dar, eu posso te prêter, mas de l'argent, excuse-moi, eu não lhe pas. Eu não lhe pas. Eu posso te perder alguma coisa, mas de l'argent, eu não lhe... Eu não lhe pas de l'argent. Exatamente. Ah, e agora a gente pode brincar com o programa, né? Ah, mas de l'argent, eu não lhe pas. Ah, Mariana, eu não lhe pas. Eu não lhe pas. De l'argent, eu não lhe pas. Ah, eu não lhe pas. Eu não lhe pas. L'argent, eu não lhe pas. Eu não lhe pas. Eu não lhe pas. Eu não lhe pas. Renata, eu vou te profiter lá ao centro e eu vou te poser uma outra questão. Quando você está em um... em um mercado de rua, em uma lugar onde você pode marchander, você pode negociar o preço. Você já negociou o preço? Est-ce que tu as déjà participado de, por exemplo, de uma venda aos encheiros? Venda aos encheiros. Gente, eu não sei se vocês sabem o que é venda aos encheiros. Venda aos encheiros é leilão, você sabe? Ou tu negocias, há uma negociação, há um preço, e depois, há as pessoas que vão dar as valeiras, o que elas podem pagar, o que elas estão prontas a pagar. Você já participou de coisas como isso? Não, eu nunca participei, e eu... parfois, eu fiz coisas como isso, como se diz? Não. É. Você é curta? Como? Eu ouviu o nome que ele me disse. de... Essa aqui, gente. Venda aos encheiros. Venda aos encheiros é leilão, né? Venda aos encheiros é um leilão, d'acord? Eu acho que no Brasil, o CIA, é algo que não se encheve, não se encheve, é algo que é muito... Ah, e ele venda aos encheiros de apartamento, MRV, essas coisas tem. Leilão da caixa, você venda aos encheiros, é leilão. Venda aos encheiros é leilão, venda aos encheiros. É, cê-sá. Eu não fui, eu n'y ai jamais participado, mas, faite uma questão, maintenant... Deixa eu voltar com a Renatinha aqui, Renatinha, e quando você tem uma cara... Tá, a lote é artesã, tá dizendo, já não é de sul, mas eu sou fuchu, etc. D'acorda, não é fuchu. Eu sou ferrada, não é ferrada. Como é que fala mesmo? Eu sou fichu ou fuchu? Ó, gente, procura no dicionário pra gente, por favor, como que é uma pessoa quebrada de dinheiro. Todo mundo é quebrado aqui, todo mundo quebrado aqui. O quebrado. É fichu, como é que fala, gente? Procura aí pra gente, por favor. É fichu, quebrado aqui. Todas vezes, eu digo que sou pobre, eu sou pobre. Não, eu sou pobre. Não, Minha filha me disse, mamãe, me dê um frio para acheter um chocolate. E eu disse, não, eu sou pobre. Que a pessoa que tem de dinheiro, é o papão. Demanda a teu papá, demanda a teu papá, Renatinha, quando tu vai a um marché, por exemplo, ou a uma boutique, ou quando tu achates alguma coisa. Fouché, merci beaucoup, Milena. Fouché, gente, fouché é a pessoa quebrada. Entendeu? Uma pessoa quebrada, é uma pessoa ruim. Ela, fouché, merci, les filles, as minhas anjos aqui, as minhas colaboradoras aqui, fouché, fouché. fouché é aquela pessoa quebrada. Financeiramente, tá? Da onde fouché, Renatinha, estes que tu há l'habitude de marchander? Gente, outro verbo que é legal, marchander, que significa assim, você vai num lugar e você negocia. E a de redução, tem desconto? Dá para pagar 10 dias sem juros? Estes que tu há essa habitude quando tu vai acheter aquele queixoso? Estes que tu negocia um marchander? Tu lhe foi que já vai acheter aquele queixoso, eu fiz uma pesquisa antes do preço. E se o preço é justo, eu os achete. Não é não. É preciso de marchander qualquer coisa. é isso. D'accord. Não precisa de marchander porque você fez a pesquisa em avanço. Ah, sim? Eu adoro essa resposta. Super essa resposta. Eu não tenho a habitude não mais de marchander. Eu acho que eu faço a pesquisa. Mas eu acho que mesmo se eu não faço, eu não vou marchander porque eu não tenho essa habitude. Eu conheço meus amigos, eu tenho vários. Eles têm a habitude de marchander. É terrível. Neste coisa, vamos marchander, marchander. Ah, lá, lá. Não, eu não gosto. Particulièrement, eu não gosto de marchander porque é como se eu fosse desvalorizar os produtos das pessoas. Então, eu não gosto muito. Então, eu prefiro fazer como você. Eu pesquisar em avanço. Ou seja, eu pesquisar em avanço, ou seja, eu não me marchander. Então, eu achete. Como eu sou artista, eu achete coisas de meus amigos que são artistas também. E todas as vezes, eu penso que os preços são justos. Exatamente, isso é art. Exatamente, isso é art. Exatamente, isso é art. Eu penso que os mercandais, os mercandais, os mercandais, o que você quer dizer? Não, é a característica dos brasileiros. Ah, de mercandais, de tentar negociar o preço, é cultural, talvez. É cultural. Maria, reviens aqui. Maria, eu vou te perguntar uma pergunta. Você tem dois filhos. Eles têm 5 e 3 anos, se eu bem compreendi. D'accord? Espero. D'accord. São Maria. O que é o dinheiro de poche? O que é o dinheiro de poche, Maria? Primeiro, responde a essa pergunta. Você sabe o que é o dinheiro de poche? É o dinheiro que dão os filhos, como para a semana ou para o mês. Isso depende de qual idade do seu filho. Porque eu acho que se seu filho é muito pequeno, eu não compreendi o mês e o ano. Eu acho que é bem. Ah, d'accord. Eles não compreendem as períodas. As períodas do ano. O tempo, em fato. O tempo. Então, por semana, como lá, lundi, samedi, eu acho que é um pouco mais bom. Mas você não tem ainda começado com o dinheiro de poche? Não. Só a fada do dente. Como a fada do dente? A fada do dente? É a fada do dente? Sim. A fada do dente, a fada do dente. Ah, a fada do dente. 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 ele ganhou 5 reais ah, cê é tudo sim, d'accord então La Fée de la Dente ela é arrivada e eu não sei se é La Fée de Dente ou La Fée de la Dente gente, colaboratrices para assuntos aleatórios, podem procurar a fada do dente, La Fée de la Dente La Fée de Dente, como é que fala mesmo em francês? Alô, um padrão, l'argent de poche para quem não sabe como é que escreve deixa eu escrever para vocês aqui, pessoal que está assistindo o vocabulário aqui argent de poche gente, argent de poche, anota aí é mesada e Maria a dizer que ela não tem encore começar a falar de l'argent de poche a seus enfants La Fée de la Dente, merci Orlando c'est gentil, la Fée de la Dente bom a Renata tem um mais velho agora quer ver? Renata e eu os ensinam de fazer as coisas para vender non, tu veux l'argent tu faz quelque chose para vender tu vendes para tua tente para teu pai para tes amigos à l'école ce sont de petits commerçants oui ah oui, tu peux e ele vai vendre il a quel âge il a quel âge para ganhar l'argent ton próprio ton propre argent parce que il n'y a pas de significado como se diz em francês? significado significado pour seulement ganhar l'argent de mamma pour moi c'est mon avis oui je pense pareil je suis d'accord je suis tout à fait d'accord ça c'est une très bonne idée je pense que pour moi chez moi c'était pareil avec mes parents c'était pareil en fait si tu veux il faut que tu travailles il faut que tu fasses quelque chose ma fille elle a fait des dessins elle a fait des dessins et elle vendre ton dessin c'est pas cher c'est pas cher c'est un c'est symbolique en fait mais elle vendre c'est un peu c'est ça Renatia je vais profiter au centre et on parle d'argent donc c'est une autre chose ma question est-ce que tu donnes de l'argent aux gens qui mendient là tu sais le mendiant as pessoas qui mendient comme assim as pessoas les SDF que a gente chama SDF gente pra quem não sabe c'est sans domicilio fixe então se você ouviu um francês em alguma série em algum film e fala SDF ah il est SDF SDF é sans domicilio fixe que é o que a gente chama de morador de rua as pessoas que ficam pedindo dinheiro na rua as vezes que não tem onde morar voilà voilà il y en a beaucoup en fait est-ce que tu as l'habitude de donner de l'argent à ces gens qui mendient dans la rue non non mais j'ai fait une j'analyse la situation parfois j'ai déjà donné mais c'est une situation que j'ai fait que je peux constater que cette personne elle a besoin de cet argent parce que quand tu habites une ville tu sais les personnes qui restent dans la rue pour ça pour rien pour rester là seulement tout à fait il faut donc analyser la situation le contexte et là on décide bon voilà aujourd'hui je le fais et aujourd'hui je le fais pas donc c'est le contexte raison ouais c'est ça c'est une très belle réponse déjà j'adore et toi Maria est-ce que t'as l'habitude de donner de l'argent à ceux qui m'ont dit dans la rue ou les SDF et tout après la pandémie je n'ai donné rien je n'ai jamais donné parce que je préfère donner pour les comme des institutions que je connais et faire un travail avec les personnes qui ont besoin mais après la pandémie j'ai réfléchi parce que je pense que c'est comme une guerre je ne sais pas dans ma rue il y a beaucoup de familles on voit beaucoup de familles qui n'ont pas vivre dans la rue avant la pandémie c'est comme la situation dans le monde actuel donc maintenant je dois il faut réfléchir avant maintenant là tu dis maintenant je donne je donne maintenant je donne là tu donnes de l'argent là tu en fait ça a changé un peu ça a changé un peu j'ai aussi donne à les institutions mon voisin et moi on fait je ne sais pas comment c'est comme les repas 80 repas pour distribuer dans la rue pour les personnes qui ont besoin mais je pense que c'est comme une catastrophe c'est différent des situations habituelles exactement c'est pas c'est pas forcément c'est pas une situation normale en fait on n'est pas le jour le jour c'est différent donc c'est évident que ça ça mérite un deuxième regard on va dire ici à Saint-Paulo les SDF ont augmenté beaucoup c'est une chose incroyable imaginez oui partout dans le monde partout partout j'habite en centre de Saint-Paulo donc c'est terrible c'est une situation c'est que mon corps c'est comme ça c'est ça et Marie je vais te profiter au centre est-ce que tu donnes de pourboire bah oui d'accord maintenant c'est pas possible parce qu'on ne fréquente pas des restaurants on ne fréquente pas des théâtres on ne fréquente rien du tout mais est-ce que tu avais l'habitude de donner de pourboire par exemple quand tu vas dans un restaurant ou quand tu sois allé dans un restaurant de laisser quelque chose au serveur à la serveuse etc oui parce que je pense que les garçons le serveur a déjà compté compté avec ce argent pour compléter son salaire son argent de moi et tu fais ça et ça c'est une habitude là tu fais n'importe où tu es donc tu es en France tu es aux Etats-Unis je sais que tu as l'habitude de partir en voyage je pense qu'en voyage on doit faire un pourboire un peu plus grand parce que c'est l'habitude des pays on doit faire ces relations donc quelle est l'habitude de lier où tu es des pays où tu es ça dépend ça dépend et toi Renatine est-ce que tu tu donnais tu donnais tu laissais de pourboire dans un restaurant au théâtre ça dépend ça dépend de l'attendiment de la serveuse ou de le serveur service atendiment est service service pardon atendiment est service oui oui le service ça dépend du service ah du parce qu'il y a la quantité ok d'accord ça dépend du service qui a été rendu parce que ici dans ma ville le service c'est ah c'est faible c'est terrible c'est terrible c'est une petite ville c'est la campagne c'est terrible donc ça dépend ça dépend du service et je suis en train de réfléchir de réfléchir sur cette mot pourboire c'est pourboire boire c'est comme les sons pourboire pourboire c'est un petit pourboire pourboire après pourboire un petit café un petit café un verre un petit verre ah merci Maria Vio d'avoir écrit sur les chats les serveurs méritent le pourboire c'est ça pourboire à ceux qui ne savent pas pourboire ça veut dire gorgetta d'accord parce que il faut respecter l'audience qui est là il y a des gens qui sont débutants en français donc il faut respecter et parfois oui on va parler portugais alors ensuite Renata je te profite au milieu et je te donne cette phrase ici rematinha l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître je vais donc me permettre de traduire cette citation d'accord l'argent au dinheiro est un bon serviteur est un bon fonctionnaire un servidor et un mauvais maître et un péssimo un mestre un dono ruin d'accord donc je ne sais pas si ça c'est une bonne traduction mais en fait ça c'est de Alexandre Alexandre Dumas fils o dinheiro é um bon servidor e um mau mestre um mestre malvado algo assim um ruim né que é o ruim um dono ruim um mestre ruim um proprietário ruim então aqui a gente tem o serviteur que vai servir e o dono desse dinheiro alors donc Renatinha peux-tu parler um peu de vou tentar colocar Renatinha aqui ah voilà c'est ça ça marche Renatinha qu'est-ce que tu penses de cette citation bah dis quelque chose fala alguma coisa de cette citation bon à mon avis je pense que l'argent c'est très utile c'est nécessaire mais nous devons pas faire tout et à tout le temps pour avoir l'argent parce que par exemple on doit travailler 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 pour avoir l'argent et tu ne peux pas profiter la vie pour gagner l'argent ou l'argent que tu as gagné tu ne vas pas profiter parce que il n'y a pas de temps tout à fait c'est parfait non mais c'est ton avis moi je suis d'accord c'est ça c'est bien et maintenant je vais donc mettre ici Maria et Maria qu'est-ce que tu je vais te montrer une autre phrase Maria c'est une citation de Schopenhauer Schopenhauer Maria la richesse est comme le salé plus on ne boit plus on ne soif a riqueza est comme l'eau salgada quanto mais a gente bebe dela mais a gente tem sede ou se vocês quiserem a tradução poderia ser quanto mais se bebe desta água mais sede se tem alors Maria est-ce que tu peux dire quelque chose à propos oui je suis complètement d'accord avec Renata parce que je pense que on ne doit pas oublier que on doit gagner l'argent pour vivre c'est 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 une obligation c'est une nécessité mais ce devrait être notre plus grand objectif de la vie on doit profiter la vie on doit vivre et observer ton vie ton ton vie a grandi observer on peut profiter la vie mais faire les promenades faire un peu de voyages faire les amitiés ou profiter l'amitié je pense que c'est la plus grande richesse de notre vie c'est la santé la famille l'amitié c'est la meilleure part de notre vie c'est vrai non oui je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord et je vais laisser Renatine ici et je vais faire comme ça Renatine et toi ça marche est-ce que tu veux dire quelque chose à ce propos là là-dessus la richesse c'est comme l'eau salée plus on en boit plus on a soif les gens elles ont soif de la richesse de la richesse de la richesse c'est bien la richesse aussi c'est bien d'avoir de l'argent mais comme vous avez bien dit peut-être un peu de ténue j'ai réfléchi sur sur ce sujet je pense qu'est-ce que c'est la richesse pour moi la richesse c'est 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 profiter à côté de ma famille pour moi la richesse c'est les la chance de de voir mon fils grandir pour moi c'est la richesse je dois réfléchir qu'est-ce que c'est la richesse pour toi pour beaucoup de gens pour être c'est c'est ter à l'argent c'est avoir exactement avoir avoir de l'argent avoir avoir de l'argent mais l'argent c'est seulement un bout de papier tu ne peux pas acheter tu ne peux pas acheter de grand chose la vraie chose tout à fait comme on a dit au début ouais ouais et si tu reconnais que la richesse c'est l'amour c'est l'amitié c'est tout tu peux boire de cette richesse sans accepter exactement parce qu'elle n'est pas salée parce qu'elle n'est pas salée et oui c'est ça donc l'amour elle n'est pas salée donc là on peut boire et boire à l'infini et c'est bien parce qu'elle n'est pas salée je dois de réfléchir qu'est-ce que c'est la richesse pour toi c'est quoi la richesse exactement c'est quoi la richesse pour chacun d'entre nous ça c'est quelque chose de très particulier déjà les filles je vais mettre un petit commentaire de Juliana Crow qui est aussi une élève FCM vous êtes très courageuse j'ai connu Maria dans le groupe le groupe le groupe le groupe le groupe je n'est pas mafieuse só na mafia aqui gente le groupe le groupe le groupe vocês estão vendo isso aqui a gente vai terminando quase terminando você está vendo essas duas aqui agora eu vou falar um pouquinho em português isso aqui isso aqui é meu isso aqui é tudo minha brincadeira isso aqui é tudo Ana bom pessoal foram duas alunas que fizeram uma jornada que a gente chama FCM do A1 ao B1 elas são alunas intermediárias elas estão estudando elas estão aí praticando e com todas as experiências que o FCM oferece porque o FCM não é só um curso dentro de uma plataforma não é verdade meninas não é só não é só muito mais muito mais é só o começo às vezes é só o que nos une né mas entrei comprei fiz matrícula passei meu cartão paguei no boleto sei lá o que é outra aqui dentro acontece muitas coisas então assim não é só o curso A1 A2 B1 as aulas de grammaire as aulas de interaction depois vem o francês fala nisso você já fez o francês funcional tá fazendo Maria já fiz ah tá beleza o intermediário beleza vai faz de novo depois faz de novo quer fazer de novo cada vez que você vai você vai ficando mais avançada entendeu sim gente então aqui dentro do FCM a gente trata a jornada completa trabalhamos todas as competências tem todo esse cuidado esse acompanhamento e os alunos são incentivados a se conectarem entre eles a formar grupos de conversação clubes de estudo a participar de laboratórios de conversação e eles vão se conectando cada vez mais formando subgrupos fazendo amizades lindas por exemplo Renata e Maria elas não se conheciam ainda elas estão se conhecendo agora não é verdade? eu acho que a gente participou de algum grupinho é já vai ter uma conexão aqui posso dar um depô? posso dar um ptb depô? depô? deixa eu te colocar aqui no meio que minha equipe cata depois vou falar em português eu falei no começo que eu já estudava francês que eu já fazia aulas com o professor por causa do meu projeto de imigração mas eu tinha um bloqueio na fala eu não falava eu tinha muito conhecimento eu tinha muito conteúdo que eu pensava não vou ser aluna da Jana porque eu acho que vai me dar um declique e eu vou conseguir e aí eu lembrei a palavra era revisar quando eu comprei o curso da Jana foi pra revisar o conteúdo de tudo que eu já tinha estudado e tudo só que quando eu cheguei no curso foi assim ele abriu a minha mente foi eu estou no lugar certo eu estou com a pessoa certa e eu comecei a falar tem gente que eu acho que não acredita que eu não falava né Jana? não a Renata não falava nada não saia uma palavra da boca dela saia assim uma palavra uma pausa uma gaguejeira aí depois era tá entendeu? é foi uma grande conquista um marco mesmo é verdade foi uma grande conquista porque eu não falava não falava então assim vale a pena se você é iniciante vale a pena se você vai revisar o conteúdo vale a pena porque não é só assim nós temos os grupos de conversação eu conheci muita gente a gente não se conhece face a face a gente não se conhece pessoalmente mas a gente fez muitos amigos tem o grupo de leitura tem dois grupos de leitura é ótimo então assim o investimento vale cada centavo o investimento vale merci pelo depo jadot temo temo merci polio temo ai jadot e tua Maria vai ter que deixar depoimento também ah eu acho fantástico nossa e eu acho uma forma leve de aprender agora vou falar em português também eu já tinha feito quando eu tinha 13 anos porque eu adorava mas coisa de adolescente ah que lindo vou fazer um ano e meio na aliança francesa saí porque eu já tava ixi enganchou não foi mais pra frente e já tinha feito com outras professoras também tinha gostado de uma mas ela era portuguesa voltou pra Portugal uma que eu tava não tava fluindo aí quando eu entrei no seu curso nossa não tô dizendo que foi a melhor parte da pandemia porque eu só entrei porque a pandemia eu tava em casa ficou só plantão só estresse aquela agonia de se eu vou aproveitar pra aprender alguma coisa e pra tentar relaxar nossa foi a melhor coisa que eu fiz foi a melhor parte da pandemia foi o curso porque aí eu consegui fazer e conhecer outras pessoas o grupo de leitura é uma delícia o labor é fenomenal o labor é fenomenal a gente faz muita amizade ainda continua se falando ainda continua o lago acaba e o grupo continua nossa fenomenal foi a melhor coisa assim disparado porque tem que ter um lado bom né a pandemia eu entrei por conta disso eu vou tirar um aproveito dessa pandemia é possível que só seja coisa ruim tem que ter tem que ter não mas foi foi a melhor coisa assim disso foi a melhor coisa que eu fiz e quero refazer o funcional porque é muito bom só que eu fiz no final do ano pegou assim festas aí dá aquela quebrada carnaval aí eu quero fazer agora o funcional é um treinamento pra você fazer refazer cada vez que você refaz ele é um treino de academia cada vez que você refaz trabalhando as seis competências você tem outra visão como se lê um livro de novo que você já tá mais maduro então o resultado é mais você se aperfeiçoa mais né super super ai que delícia a Lefia amei vamos pra vocês aqui ó pra terminar e cara o que eu posso dizer merci a tua merci a tua eu tô de boa mamãe ó mamãe eu tô de boa arrepiada aqui porque isso aqui é tudo isso aqui é tudo cria-mins isso aqui e ao dar onde saiu essas duas é igual o gremlin sai um monte entendeu tá bom gente olha só pra vocês saberem quem tá de repente caiu de paraquedas eu estou com as matrículas abertas eu abro turmas algumas vezes por ano e eu estou com as matrículas abertas até nos próximos dias aí tá bom acho que até sábado tem que aproveitar eu passei os três meses esperando pra abrir a gente não abre sempre são algumas vezes por ano só e eu estou com as matrículas abertas agora hein gente hoje é dia 2 de junho se você tá vendo super depois isso pode ser que já esteja fechado mas me procure no no instagram tem aqui o link tem links aqui embaixo nas descrições desse vídeo aqui pra você fale com a minha equipe de plantão tá bom e que bom que vocês cara eu fico tão feliz de ver essa essa espontaneidade de vocês porque assim eu acho que o sonho das pessoas que começam a estudar uma nova língua vamos trazer o sonho das pessoas que começam a estudar francês é o que? cara eu quero falar e olha vocês falando com a professora de vocês numa live e mais de 60 pessoas assistindo vocês tem ideia de como vocês estivessem numa num anfiteatro numa pequena numa sala e vocês estão falando pra 60 pessoas vocês tem noção disso né tem 60 pessoas aqui 62 olha lá vendo vocês e a gente fala olha gente isso é muito é muito top eu tô falando com você só com a rei vai ensaiando entendeu é muito bom é muito bom que bom e olha eu quero dizer também pros alunos que estão presentes pros alunos do meu curso fechado que nunca vieram fazer uma live aqui comigo que vão vir e a gente vai né eu sempre vou trazendo aí os alunos pra virem aqui e coisas que vocês já fazem dentro do curso nos laboratórios de conversação nos clubinhos e aquilo e você vai vir aqui e vamos e a gente vai brincar né eu gosto de brincar assim a gente vai dar a gente vai se mostrar um pouco e foi o que a gente fez agora a gente se mostrou um pouco porque é bom falar francês é maravilhoso falar francês e nós temos que se orgulhar dessa conquista parabéns meninas bravo você é genial bravo obrigada a toda a presença de todo mundo fica aqui meninas que eu vou dar um tchau pra vocês vamos falar o revoi pra galera aqui o revoi merci o revoi merci a touta l'heure a touta l'heure Sim.